Tem o Cláudio, enfim, toda a turma que tá participando, amanhã tem mais, tá certo? Tchau, tchau! Aos familiares, obrigada por sua mensagem, Flor. E aí a gente vai encerrando, gente, porque muitas mensagens, mas a gente deixa também pra amanhã, a gente chama a sua participação sempre. Vamos ficando por aqui, na sequência tem muito esporte no Globo Esporte Bahia. Uma ótima tarde a todos nós. Tchau, tchau! Mas tá explicado, doutor, você não embolou, não, explicou bem. Final de programa, eu volto exatamente amanhã com o Balanço. Grande beijo, tchau, tchau! O BATV vai pra um intervalo e na volta tem Fernando Sodaque com as notícias do Estado. Você vai ver, entre os destaques, que o governador Rui Costa anunciou que servidores públicos só poderão trabalhar se estiverem 100% não usados contra a Covid-19. O intervalo passa rapidinho, a gente volta a se encontrar amanhã. Se cuida, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri